Bom dia a todos, a todas. Hoje nós vamos fazer o sorteio do 1º de maio das pessoas que não foram na festa, no clube da cidade de Charqueada, Águas de São Pedro e São Pedro. Tá bom? Vamos ver quem vai ser os sortúdios. Tô abrindo, vamos ver. Nós vamos sortear primeiro. Batedeira. Ó, tá na minha mão já, nós vamos sortear a batedeira. Vamos ver quem foi. Adriano Roberto Veloso, da loja Cibelar. O que vai ser o 2º sorteio? Uma bolsa. A bolsa da alegria. A gente acha que é chiada essa bolsa, hein? Ana Cristina de Melo Oliveira, loja sem São Pedro. Tatiana. Vamos sortear o ventilador agora, hein? Estefani Roberta Serra Casas Bahia São Pedro. Parabéns. Cadila, tira uma aí, que eu seguro aqui pra você o saco. O que que é a mão, senhor Tia? Uma bolsa. Uma bolsa, hein, pessoal? Maria Lucilene Lonço, Magazine. Parabéns. Março, dá o pouso de Arruda, da Cibelar. Mário, dá o pouso. Aproveita que você tá aí, vamos para o último prêmio. É uma bolsa. Cátia Alves, Cândido Casas Bahia São Pedro. Parabéns a todos. A gente vai publicar uma... Iara, Iara Jorge Campagnol, da Ódicas Chico de Charqueada. Parabéns. 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 Obrigado.